Desculpa se alguma vez houve estupidez, insensatez ou falta de atenção Nem sempre o que a gente diz é exatamente o que se quer dizer O coração sincero sabe bem de onde vem cada dor e cada dissabor Eu sei de cor que o amor que eu tenho por você é o que eu tenho de melhor A vida é dura, mas ela só faz melhorar A vida é dura, mas ela só faz melhorar E nesse meu navegar tudo é incerto e preciso E tem juros altos, mas assim eu posso até dizer Que cada minuto longe de você eu tenho prejuízo Ninguém vai e nem pode saber E é difícil até fazer Uma canção pra dizer Nós juntos temos um futuro Que é a coisa mais preciosa que existe no mundo A vida é dura, mas ela só faz melhorar A vida é dura, mas ela só faz melhorar A vida é dura, mas ela só faz melhorar A vida é dura, mas ela só faz melhorar A vida é dura, mas ela só faz melhorar Obrigado.